Oitavo festival de Chorinha e Sanfona de Rosal, realizado em setembro de 2018, ficou marcado como o Festival da Diversidade. Tanto que a principal atração não tinha relação alguma, seja com Chorinha ou com Sanfona. Foi um show antológico de Amandu Costa e Ricardo Hertz, basicamente tocando músicas do sul do país e da fronteira com Argentina e com Uruguai. Os chamamés e as Guaranias do Amandu ainda tivemos, ainda a Camerata César tocando músicas clássicas com a sua orquestra impecável e a grande banda de jazz argentino, Escalandro, que fez um show espetacular, sendo que o baterista é neto de Astor Piazzolla, um dos maiores gênios da música global. E mantendo a tradição do estilo que originou o festival, destaca-se de Seu Leite e Trio, com a abertura do precedente de duas músicas cantadas pela fabulosa Branca, e a sanfona ficou por conta da Orquestra Sanfônica do Rio de Janeiro, que você assiste agora à edição de 2018 do Festival de Chorinha e Sanfona de Rosal. Sous-titrage Société Radio-Canada Amém. 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 Minha dona grisa é bem caroeira, onde eu canto o sabiá, e a morena é bem bem caroeira, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caroeira, onde eu canto o sabiá, e a morena é bem bem caroeira, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Minha dona grisa é bem caro, e sem azar pra voar. Não venha querer se consolar Que agora não dá mais fé, nunca mais vai dar Também me mandou se levantar Que levantou e saiu perto do lugar E agora cadê que o novo amor Cadê que ele nunca funcionou Cadê que ele nada resolveu Paparapapá, querido Paparapapá, fui eu Paparapapá, querido Paparapapá, fui eu Mas eu, você já entrou no meu mar Agora fica na tua minha memória Se o fogo me aturar Em cada chuva só tem que se mudar E agora cadê, 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 cadê. Mas eu acredito, eu e quem te vê Paparapapá, querido Paparapapá, fui eu Paparapapá, querido Paparapapá, querido Paparapapá, querido Todo mundo só te mira, da mulher que eu sou O meu vida, nem ficou sem nada, desde o seu O meu camisa no pé, com a filha que eu falei Mas que não sou eu pra ficar, quando colhei de chá Se eu não tive mulher, vou tentar ir mais Porque eu não tive que contar, agora fica na tua O meu camisa no pé, com a filha que eu falei Eu não tive que contar, agora fica na tua O meu camisa no pé, com a filha que eu falei Bom, com a filha que eu falei Eu não tive que contar, agora fica na tua Tinta-se Amém. 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 Olha que cidade linda. Eu cheguei aqui hoje e falei com a orquestra que eu queria morar aqui. 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 O que é isso? 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 O que é isso?